Seu Antônio! Botar, Seu Antônio? Botar? Aí é menino bonito! Aí é dois rapazes bonitos! Onde vocês vão, dois capados? Ah, Seu Antônio, capado não, Seu Antônio! Nós vamos atrás de duas mulheres! Cada cada mais bonita! Uma minha e outra do seu sério, viu? Nós não vamos atrás não! Nós vamos é buscar, Seu Antônio! Que ela já está garantida! Vai achar muito! Uma fiura que nem vocês vão achar mulher! Eu duvido! Os dois capados desses arranjam nada! Capado não, Seu Antônio! Eu não sou capado não, Seu Antônio! Pode ser você, viu? Seu Seu Antônio! Não vamos dar um duvido a esse velho! E nojento não! Vamos lá buscar mulher! E esse bonitinho aqui já vai de barguia aberta! Seu Antônio! É porque o negócio está sério, viu? Tem coisa que vai arranjar alguma coisa! Vamos nada! Vamos não! Não vai se aquietar, Seu Antônio! Você só vai ver que é verdade que nós passarmos por aqui com elas duas! Viu, Seu Antônio? Eu duvido! Eu duvido! Após espera aí e fique nesse canto! Viu, Seu Antônio? Nós vem já já! Vamos lá! Bora! Vai arranjar muita mulher! Outras pessoas não arranjam quanto mais esses dois capados! Você está passando mal de novo? Socorro, Seu Antônio! Socorro, Seu Antônio! O homem endureceu! Eu não vou de jeito nenhum! Eu não estava lá! A coisa agora é doente! Socorro! Seu Antônio! Eu vou olhar sim! Sabe de uma coisa? O homem morreu! Eu vou é me ir embora! Seu 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 está sozinho no chão! Ah! Aqui o jipe! O jipe é esse! A casa dele deve ser ali! A casa dela! Eu vou olhar sim! O jipe está com a chave! Está não! Se tivesse com a chave eu ia levar o jipe agora! Mas não está! Eu quero mostrar aquela mulher como eu não perdo meus 5 mil! Vou saber onde é a casa dela! Ah! Olha aqui! Está aqui a roupa! Seu Antônio! O que foi? Você achou ruim essa apelido que eu mais sucesso botei em você? Não é bom não! Isso não é apelido bom para botar meu não! Você procura chamar eu por outro jeito! Seu Antônio! A gente não chama por esse nome velho feio não! Volta para o pessoal! Volta para o pessoal! Volta para o Seu 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 Seu! Aí não dá para me sentar não! Eu vou atacar um canto aqui! Mas a gente vergonha mesmo! Seu Antônio! Você é mole! Né? Seu Antônio! Para as coisas! Mole! Mas vocês aqui estão errados! Vocês não sabem que esse pau aqui é meu! Seu 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 Seu! Você me derrubou! Eu não deve perder ninguém não! Faço mais praia! Ei! Seu não estou a vocês aí irmão! Vou falar um negócio aqui a vocês! Pois cuide! Vamos todo mundo lá para o Galpão que o Seu Mané faz um discurso lá! Um grande discurso! Para todo mundo aqui na comunidade irmão! Mas ele vai fazer o que? O que é o discurso? É um discurso! Eu não sei não! Acho que é as promessas que ele tem daqui para frente! Eu não sei não! Só promessa eu sei! Prometimento doutor! É! Sim! Ele vai dizer o que vai fazer e o que já fez! É isso aí! Aham! Doutor! Mas vai ser agora! É agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos saber o que é que o homem vai fazer! Saber se tem proposta boa! Saber o que ele já fez! O que vai já fez não! Seu Antônio! Seu Mané fez o que aqui? Ele não fez ainda nada não! Então pronto! Vamos saber o que ele vai fazer! Vamos lá! Vamos lá! Da hora pra frente ele vai! Agora aqui é carnaval! Ouça o Mané! Ha! 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 Eu não sabia! Quem não queria! Ô caralho papi! Eu não queria! Carnaval! Papi! É pão de pôr! Não! Cadê o velho que ela era pôr! É! Vai tacando! Eu não quero! Carnaval! Carnaval! Para aqui não véi! Para aqui não véi! Para! Não vou acabar com ele não véi! Vai tacar de pôr! Carnaval! Eeeíie! Acerta! Entendeu? Eu não quero comigo! Para aqui não véi! Vamos embora! Pusco! Um jantão! Ouça o povo! É pão de pão de pão! É pão de pão de pão! Tá do bão, rapazão de bão Tá do bão, Cláudio Ei, seu filho Ei, vem aqui, cornu Vem aqui Eu tenho abeixado, seu pai Você já tava esquecendo, né? Sim, tá bom Que benção, benção não Eu quero saber dos 300 contos Que você pegou emprestado Pra encher o rabinho de cana Naquele dia Cadê o meu dinheiro? Seu pai, ó Se quiser me engalovar, me engalove Mas eu não lembro desses 300 reais Lembra não? Eu não Lembra não que você tava com o rabinho cheio de cachaça Não lembra não Mas eu me lembro porque eu tava bom Quer dizer que eu tava bebo? Tava quase bebo Aí foi quanto? 300 Ah, pois então, seu pai Eu vou pagar Porque o pai não pode mentir Não Mas você tá falando Ó, no inocente Que eu não lembro desse dinheiro É muito feio A pessoa cobrar do povo assim E principalmente Você foi emprestar um dinheiro A pessoa dele Olha, outra vez Não tem direito Só tô devendo mais Pronto Outra vez Eu não empresto Adeus Sou tu Adeus A gente não pode dormir Nem sossegado mais Que nem um couro reto Tá caindo lá de cima Eu sei lá Que negócio é esse Pô, filho Eu acho que eu vou deixar Ele dormir aqui Mas ainda vou dormir Esse outro Pô Joaquim, ei, Joaquim O que você falou Devagar, meu filho Vai pra onde? Nesta velocidade toda Vou lhe dar Uma boa notícia A dona Germano, seu padre Uma boa notícia? Sim Pelo que eu vi ali em cima Ela vai se aposentar Isso não é brincadeira Isso não é brincadeira Quem quiser ver mulher boa Passa um mês sem da feira Minha velha Saga meu comer do céu Saga meu comer Por que que eu venho aqui Me temendo de fome É, é, do céu Do céu Só responde no grito Ah, venha, pai Me dá trabalho Ah, venha, pai Me dá trabalho Do céu O que é, mulher? Vem cá, minha velha Traga meu comer Pra eu comer aqui E vou me sentar Ai, traga o que? Ei, cê mandou pra ver o que? O meu comer do céu Não foi combinado assim Fez você trazer o meu comer? Foi, mulher Combinado assim E cadê o comer? Mas e você não apontou Com o seu Sérgio? O que? Você não comeu o comer Do seu Sérgio todinho lá Não foi? Eu não comi o comer do Sérgio não E como é que chegou dizendo aqui? É mentira dele Eu não comi o comer dele não Ah, pois cê se lascou Porque se eu comer Eu dia todo E passei o Sérgio levar E se eu comer Eu não consigo comer Ei Ai Eu